Parei, tive que parar Parei, parei pra pensar Parei e lembrei De tudo que lhe causei E que te fiz sofrer Quem disse que homem não chora Logo se fecha um grande amor Ah, chorei de saudade dela Parei, entrei no meu carro e fui em direção Fiz em fundo na esperança, fui na contramão Só pra ver ela de volta pra mim Coração, me diz o que que eu faço nessa hora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Rodei pela cidade inteira Te procurei por todo lugar Percebi que já era tarde demais Parei e tive que aceitar Quem disse que homem não chora Quando se fecha um grande amor Ah, chorei De saudade dela Parei, entrei no meu carro e fui em direção Fiz em fundo na esperança, fui na contramão Só pra ter ela de volta pra mim Coração, me diz o que que eu mais amava Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Eu parei, entrei no meu carro e fui em direção Fiz em fundo na esperança, fui na contramão Só pra ver ela de volta pra mim Coração, me diz o que que eu faço nessa hora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Parei, parei Parei Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Você ainda não, não knows Um siamo Sempl måste tomá pê-la Foi embora Obrigado.